Simbora passear meu povo! Estamos aonde? Triunfo! Minha gente saímos do litoral, subimos a serra a mais ou menos 405 km do Recife para conhecer a cidade mais alta de Pernambuco Estamos aqui em Triunfo, mostra ai Carol o teleférico passando ali E agora a gente vai dar uma passeada no Centro Histórico de Triunfo Vamos simbora! Tem muita coisa boa nesse vídeo, acompanha ai! E no último vídeo você conferiu a primeira parte do nosso passeio na cidade de Triunfo Onde desbravamos um novo roteiro com a agência de passeios Triunfo Turismo Conhecemos um par reiral de uvas no município de Flores, cidade vizinha a Triunfo Depois conhecemos o Poço dos Tunicos lá em Triunfo, um lugar lindo para você tomar banho Depois fomos para o Pico do Papagaio, o ponto mais alto de Pernambuco E finalizamos o nosso passeio no Parque das Esculturas El Shaddai Um lugar lindo para você conhecer A noite conhecemos a Cafeteria Barão Café Que fica bem no centro da cidade e tem uma vista incrível e um cardápio maravilhoso Foi lá que finalizamos o último vídeo E agora vamos continuar o nosso passeio de onde nós paramos Demos sorte que no mesmo final de semana que estávamos em Triunfo Estava acontecendo um evento de encontro de carros antigos Tinha até uma limousine antiga E ai gente, aqui agora onde está o letreiro, onde tem o teleférico Aqui o teleférico está girando ainda Aqui Tem gente subindo e descendo ainda, mas só vou subir amanhã de manhã Olha, e a gente vai mostrar agora um encontro de carros antigos que está acontecendo aqui no centro Olha esse Olha Minha gente, olha para isso, uma limousine E é das antigas, viu Presidencial, é Olha para aqui, que lindo E os Fusquinhas, cada Fusquinha lindo Olha ele Isso é uma moto? A moto Olha a moto Olha a moto A motozinha aqui Olha a motozinha aqui Minha gente Olha esse carro conversível aqui Olha esse carro conversível aqui Olha o vermelho, eu fiquei apaixonada por ele Lindo demais Olha o chefe Eu acho muito massa Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito De carros antigos assim Olha Olha aqui É Ferrari, é? É Ferrari, né? A gente volta Minha gente, inclusive tem show aqui Daqui a pouco tem show aqui ao vivo Olha Olha esse modelo aqui Que lindo Nossa, quem é apaixonado por carros antigos Sabe, né? Aonde? A Kombi antiga, é? Não, e é um antigo que é tudo bem conservado Melhor do que carro novo, viu? Olha esse fusquinha preto Com detalhe amarelo Olha esse aqui Não é? Não, estou impressionado com esse fusquinha aqui Preto com detalhe amarelo, muito bonito Esse daqui é o mais antigo, viu? Olha esse modelo Nunca vi Tem vários modelos, minha gente E aí esse evento acontece aqui no... Está acontecendo hoje, dia 20, dia 21 E para você ficar por dentro de programação aí de novas datas de evento como esse aqui Eu vou deixar o Instagram Aí que eu vi essa informação, beleza? Vou deixar aqui na tela a informação E olha, tem cada carro lindo, viu? Conservado mesmo Esse fusquinha Bom dia Acordamos, já organizamos as coisas E agora vamos tomar café Para a gente ir passear mais na cidade, né? Isso, eu passei mais na cidade É Olha lá Vamos tomar café agora Deixa eu mostrar novamente aqui o café da manhã do hotel, né? Hotel Encanto do Sertão Tem uma variedade enorme aqui, ó Tem tapioca Tem batata doce, macaxeira, cuscuz Ovo, salsicha, carne moída Tem essa mesa de frutas aqui Tem a parte de bolos Olha, tem canjiquinha Vitamina de abacate Tem uma variedade de pães aqui E bolos Tá escolhendo o que, amor? Hã? Carne moída Olha o dela Olha o meu Sim, bora continuar nosso passeio Aqui em Triunfo A minha gente A construção mais icônica aqui O Teatro Cinema Guarani Construção de 1922 E a cidade de Triunfo é bem organizada, viu? A pracinha é tudo bonitinho aqui Para você vir passear durante o dia Ali tem essa imagem linda do Caretas, ó Figura folclórica aqui de Triunfo O que representa Triunfo é esse Caretas aqui A gente está indo agora ali para o teleférico do Sesc Que é aquele local ali E a gente vai subir Para conferir a vista lá de cima E vocês não sabem Eu subi o drone aqui para fazer umas imagens Os passarinhos surgiram do nada E aí começaram a rodear o drone Eu fiquei com muito medo de descer Aí não dá para subir por conta dos passarinhos Mas vamos lá Para o outro lado E aí 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 Aqui as meninas estão indo ali na frente Vão voltar com a gente Vão voltar com a gente no carro Para Recife E aí Tudo aqui nesse Ao redor do lago O lago Eu esqueci o nome do lago Eu esqueci o nome desse lago, sabia? Mas vou colocar aí na tela Tudo acontece ao redor desse lago E você encontra tudo Tem mercadinho Tem farmácia Tem loja Tem frigorífico Tem muita coisa Tem pousada também Então O principal local aqui para você passear também É esse centro histórico aqui de Triunfo E agora vamos seguir ali para o Sesc Para poder pegar o teleférico E ir lá para aquele alto lavo Eu vou teleférico Oi? Eu vou teleférico Vai ter coragem? Vou Hoje eu vou Não dá para chamar mais os bons teleférico É Muito bem Vamos lá Minha gente Vamos chegar agora aqui no teleférico Inclusive tem até um espaço para lanchonete aqui Olha Lanchonete carente Deixa eu só mostrar rapidinho aqui Aqui Fica embaixo do teleférico Vamos lá Vamos gravar daqui É por aí É Vamos seguir aqui Vamos saber também quanto é Eita Para quem não conhece Caixa teleférico é aqui Aqui Vem aí Bom dia Quatro Quatro Ingressos Informação Quanto é? Vinte e oito reais por pessoa Aceita carteira de estudante Professor paga meia E carteira do Sesc também E professor paga meia, né? Quem tem carteira do Sesc também paga meia Mostra aqui o ingresso Vinte e oito reais Como? Melhor me dar também é mesmo Pronto E doze também Pronto Deixa eu só perguntar Vamos subir agora para o teleférico Já estamos com as entradas E aí minha gente Qual a expectativa? Se não eu ia dizer Qual a expectativa? Ah, eu já estou quase desistindo Eu acho que eu me arrependi um pouquinho Você arrependeu, foi? Foi Minha gente, eu já estou nervoso Mas vamos embora Bom dia Tá na frente E aí quem vai primeiro? Ele Ave Maria Vamos embora Só localizar na academia Pode Aê Vamos embora Calma, calma, calma Ave Maria Deixa eu pegar aqui Ai meu Deus do céu Pezinho aqui em cima Mas não é mais Não é mais não, né moço Travou aqui? Oi? Travou aqui? Oi? Travou Eu tô rindo de nervoso Tô de emoção Mônica tá passada com a altura Minha gente Tamo passando agora aqui no teleférico Tamo fazendo essa voltinha aqui Ó lá Parou agora pra Zélia subir com o Carol O teleférico do Sesc foi a nossa primeira opção Com 600 metros de extensão e 16 metros de altura O teleférico liga o centro da cidade ao Sesc de Triunfo E a vista durante o percurso é incrível Música E agora a gente tá subindo essa área aqui pelo teleférico Que é que vai dar lá no Sesc Minha gente a altura Mônica tá aqui passada Deixa eu filmar aqui pro Mônica Mônica tá aqui Estatalada Que não consegue se mexer Ó E quando passa aqui Minha gente Nesse Quando passa Nessa torre, né Aí ele dá uma balançadinha Deixa eu ver se eu consigo Pegar a Carol e Zélia lá atrás Olha lá elas ali, ó Dando tchau Minha gente Eu botei câmera dupla aqui pra vocês verem a cara de Mônica E a gente tá passando agora aqui por cima de um bairro, né Residencial Tem várias residências Inclusive a gente consegue ver até dentro da casa do povo E as meninas vêm lá atrás, ó Nesse daqui de trás Mas é super tranquilo, assim Só a questão Pra quem tem medo de altura Realmente, né Pra quem tem medo de altura É meio complicado Eu já paguei todos os meus Os meus coisas que eu não fiz Não tive, meu amor Aonde? Tudo que eu não sei Já paguei É, vocês veem aí, né Que às vezes ela não toma banho de cachoeira Não quer tomar banho Não quer fazer não sei o que Eu tenho medo Aí agora veio no teleférico Agora vai pagar tudo que não fez nos outros vídeos Aí só daqui a uns 2, 3 anos É Né, amor? E a altura lá, minha gente Ó Cara, é muito massa E a subida Eu acho que é 10 minutos no máximo, viu Que a gente já tá chegando ali no final, ó Já dá pra ver o final Quem quer saber com relação à segurança Existe essa trava aqui, ó Essa barra que ela fecha Você pisa em cima também, tá vendo? E aí Ela trava aqui Não tem muito perigo não Até porque não balança muito Só é você não se inclinar também Né? Você não vai ser doido de se inclinar, né? E aí, ó Ó que vista bonita já de triunfo Muito bonito, viu? Vale muito a pena Você que vai vir pra triunfo Não deixe de vir Conhecer Mesmo com medo Mesmo com medo Não deixe de vir não, gente É É uma experiência Se vocês tiverem medo Quando chegar lá em cima Vocês descem Por algum canto Sem voltar de volta É Entendeu? Eu não sei se tem como descer não Se não for pelo teleférico Mas vamos saber Aqui em cima a gente vai Ver a vista da cidade E conhecer mais um pouquinho Estamos chegando já aqui Pra descer Descer não Não, a gente vai descer E eu vou voltar pra onde? Nem de volta, amor? Não 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 É sim ir de volta Não Bom dia Bom dia Os pés pra trás Obrigado Bom passeio Mônica chegou sem som e sem som Sem imagem aqui em cima A gente achou tão tranquilo Mais do que esse Zip Não é? Na parte da água Ficou um pouquinho assim É É Na em cima da água Ficou Sabe por que eu foquei? Eu foquei no meu vídeo Eu só não vejo Não era pra plantar nenhum Não Vai se começar a conversar Eu acho que ele é mais baixo Que eu disse É Mas é muito bonito né A imagem Minha gente Olha O Sesc A subida é tranquila Dá um pouquinho de medo Na hora que está em cima do lago E aqui a gente consegue ter uma vista Já de triunfo Só não consegue ver o lago Por conta da vegetação Essa vegetação aqui Que está bem em frente Do lago Mas na descida A vista é maravilhosa E A gente vai ver se dá uma andada aqui Pra conhecer O hotel do Sesc Muito bonito Enorme Aqui em cima da serra Imagina o frio aqui De manhã Eu vi lá do hotel da gente Deixa eu ver se dá pra ver Aí aqui em cima Tem uma Uma cafeteria Crepes e cafés Mirantes E aí você consegue lanchar aqui também Com essa vista O ideal É vir no pôr do sol Viu Pôr do sol Assim Vim no finalzinho da tarde Deve ser muito massa E já bate aquele friozinho Bom minha gente Aí pra quem vem visitar aqui Se eles estiverem com guia disponível Aqui os recriadores Você pode conhecer a unidade do Sesc também Tá Mas a gente vai só Opa Bom dia Bom dia A gente vai descer aqui Agora E ele deu uma dica Pra gente conhecer uma praça Mas eu não sei se vai dar tempo Porque a gente tá com outra programação E agora a gente vai descer aqui De novo E agora a gente vai descer aqui Chega Bora dar uma voltinha agora aqui ao redor do lago E tem várias curiosidades né minha gente Tem o cine teatro Tem o teleférico Tem lanchonete Tem lanchonete Tem prefeitura A prefeitura da cidade é onde meu Deus É ali ó A prefeitura da cidade é ali eu acho Ah não É Ali a prefeitura E aqui o centro administrativo E olha isso aqui A casa rosa Bem rosa E a gente vai rodear aqui A gente vai chegar numa praça ali Que tem um avião O teleférico foi muito massa Foi bom Vocês gostaram não foi? Gostaram Eu passei no teste Vai ter Mônica aí É Vamos simbora Dar uma voltinha Olha minha gente Que interessante né O avião grandão aqui Pelo que eu li Foi uma pessoa que Que Era do exército né Da aeronáutica E morava aqui em Triunfo Eu não sei se foi um prefeito Ou alguma coisa assim Uma pessoa muito importante E quis colocar Um avião aqui Nessa praça Ficou bonito viu Olha como é grandão E é um avião de verdade mesmo viu Não é réplica não É avião de verdade Eles colocaram aqui Inclusive tem até a parte Do Da rodinha aqui Olha E passando aqui Na praça do avião A gente tem uma vista Muito bonita Do lago Aqui é o centro Administrativo de Triunfo Lá embaixo É a prefeitura Tem a academia aqui A academia das cidades Olha Vamos olhar os artesanatos Aqui Olha Bem aqui do lado Do cine teatro Tem essa lojinha De artesanatos Minha gente Olha que interessante Um rolinho de papel aqui Mas caso o papel acabe Aí você pode quebrar Em caso de emergência Aqui ó Pra usar o sabugo de milho Vamos entrar agora Aqui é livre Vamos entrar aqui No cine teatro guarani É cine teatro guarani Não é isso? É isso Já tem logo na entrada Já tem as peças antigas Aqui né Isso aqui é que mostrava A imagem Isso aqui é o que? É a lanterna Lanterna? É a mesma opção Daquela lá Ícone do audiovisual E das artes cênicas No interior de Pernambuco O cine teatro guarani É uma das principais Atrações turísticas Do sertão pernambucano Construída em 1922 É uma edificação De grande porte Que se destaca Na arquitetura urbana De Triunfo A visitação é gratuita Minha gente O trajeto aqui É É sem guia Mas a gente consegue Ver também a história Ali naquele painel Então Dá pra você seguir Tranquilo aqui Pra conhecer Deixa eu mostrar aqui A varanda Olha Lembra que a gente Jantou aqui ontem No Barão Café Bem do ladinho Tá vendo? Olha O Museu da Cidade De Triunfo Reúne grande parte Da história da região Foi lá que descobrimos O porquê do nome Da cidade ser Triunfo A entrada custa 6 reais por pessoa Minha gente Estamos aqui agora No Museu da Cidade E a gente vai entrar aqui Pra conhecer um pouquinho Da história Da cidade de Triunfo Então o que acontece? Tem uma cidade vizinha nossa Que é conhecida como Flores Se vocês passaram Já ouviram falar Flores dominou pra si Todas as terras daqui E daí começamos a pertencer A flores Tornamos distrito E daí mudou o nome Para Serra da Baixa Verde Sim Com essa mudança Veio várias pessoas Interessadas nas terras daqui Principalmente quem Que comandava naquela época Os donos de engenho Então Porque as terras que sempre Foram verdes E daí começou A maior parte da economia Da cana de açúcar Logo depois Veio Os agricultores E consigo trouxeram o que? Uma variedade De plantio pra cidade Com algodão Trigo E assim por diante Mas o que deu mais certo Daqui foi o que? O café Tá? Então daí começaram A ser duas economias O pessoal Daqui ó Da Serra da Baixa Verde E daí Começaram a movimentar Essas duas economias Do café E a cana de açúcar A Serra da Baixa Verde Decidiram colocar Uma feira livre Aqui também Só que o Flores não gostou E daí Foi onde começou A surgir Um conflito Entre o distrito E a cidade E aqui já tinha Recursos suficientes Pra estar na cidade Só que era ainda Tudo lá Então nesse conflito Por conta de uma feira livre Entre moradores Feirantes E toda uma galerinha Entraram no abrigo Entraram no conflito armado Não é uma briga mesmo E daí o que acontece No conflito Tem como que as pessoas ganharem Dois lágrimas ganharem Não Apenas um lado o que? Triunfo Triunfo Então o pessoal da Serra da Baixa Verde Foi pra briga Venceu E no dia Que eles pegaram A emancipação No dia que venceram Essa briga Eles saíram gritando Que eles tinham triunfado Que foi um triunfo Então nada mais Do que colocar o nome da cidade Perfeito Ao lado do Museu da Cidade Você pode conhecer A Casa do Artesão Espaço que reúne Grande parte dos artesanatos Produzidos em triunfo Foi lá que ficamos Sabendo o porquê O Caretas É uma das figuras Mais representativas De triunfo Isso aqui é a Casa do Artesão Que fica bem do lado Do Museu da Cidade Tudo bem? Tudo bom Você aqui canal? Sou canal Simbora passear pé Do Youtube Vocês passaram ali Na loja Do colega da gente Aqui atrás Foi? Sim Foi Pode visitar aqui Foi você que estava Contando a história Da rua aqui Eita Dá para me contar também? Conto Conto até a história Do Careta Ah pronto Eu quero saber Deixa eu mostrar aqui A Casa do Artesão Não é isso? Dá para falar um pouquinho Aqui? O que a gente Encontra Bom dia pessoal Tudo bem? Tudo bem Meu nome é Jefferson Eu sou um dos coordenadores Prazer Eu também sou Jefferson Sou um dos coordenadores Variados Que remetem ao Nordeste Remetem também A criatividade de cada artesão O Careta Sim Que era que eu ia contar a história Para você Que você me pediu O Careta Ele surgiu Há mais de 100 anos Atrás Através de um grupo De reisado Que ia vir fazer Uma apresentação Aqui na praça E dois irmãos Que faziam parte Desse grupo Que faziam o personagem Mateus Do grupo Eles Estavam vindo a cavalo De De Meio longe Do grupo O grupo veio na frente Eles vieram depois Eles pararam no boteco Para tomar uma E nisso Eles chegaram na apresentação Embriagados E foram expulsos Proibidos de dançar E como forma de protesto Eles já estavam Com as roupas Do Mateus Eles pegaram o chicote Que eles Vinham Estalando No cavalo Saíram na rua Com os chocalhos Amarrados na cintura E instalando o relho O pessoal da cidade Viu Achou interessante E começaram a replicar Essa brincadeira No carnaval Com o passar dos anos Foi criada a máscara Que ela tinha o objetivo De esconder a identidade Para não ser reconhecido Nos carnavais E também proteger Dos combates de relho Porque o relho Ele corta E faz um barulho Quando bate E também Eles trocaram Os chocalhos Que eram amarrados Na cintura Pela tabueta A tabueta Era a forma Do careta se comunicar Já que ele não podia Ser identificado Ele não Não fala também Então ele se comunicava Através disso Então ele fazia Piadinhas Escrevia algum poema Alguma coisa Para alguma moça E também Protestos Referente A política Referente As situações Que aconteciam E nisso O careta Ele se tornou Uma figura Pública O triunfo É conhecido Como a terra Dos caretas Ficou A figura Cultural Da região Da cidade Como a maioria Dos caretas Que tem aqui Na região Nossa Eles tem Uma raiz Do rezado E no carnaval Se vê muito Aqui Eu vou mostrar Para você O estado Do relho Para poder Você levar Esse registro Essa rua Ela é conhecida Como rua Da caridade Porém o nome Dela é Rua Padre Biapina Por que Padre Biapina? Esse casarão Aqui do lado Ele foi o primeiro Casarão Construído Aqui A história Conta Que foi um Coronel Que comprou Esse casarão E fez Para Um amante Dele E foi esse Coronel Que realocou Os índios Que tinha aqui Na região Que eram os índios Cariris Hoje é o Museu da cidade Mas Depois que Essa amante Dele morreu Padre Biapina Estava vindo No nordeste Fazendo as suas obras De caridade Gostou do prédio Comprou E montou Seu centro social Onde ele ajudava Crianças Ali ao lado Onde tem A continuação Do prédio Tem uma parte Branca E uma parte Verde Ali era a roda Dos enjeitados Onde Eram deixadas As crianças Eles colocavam Nessas casas Acho que você acabou De ver Lá dentro Também a roda Dos enjeitados Foi o que ele falou Justamente E essas casas Aqui Até lá em cima Eram tudo Casas de caridade Onde essas crianças Que eram Deixadas Elas eram Adotadas Pelo Na época Padre Biapina E ele construiu Essas casas Para realocar Essas crianças Inclusive Aqui Onde hoje É a casa Do artesão Existiam Três senhoras Que eram Ainda dessa leva Eu acho Que elas morreram Com 102 103 anos A rua aqui Como era A rua da caridade Eram pessoas Mais pobres Que viviam Quando começou A Triunfo Ter mais visibilidade De chegar Mais pessoas Com poder aquisitivo Para poder investir Na cana de açúcar E no café Aí a cidade Começou a ganhar Esses casarões Bem bonitos Que você vê É histórico Acabamento bem Aqui nessa rua De baixo Mas a influência Portuguesa Holandesa Tem uma mistura A gente tem influência Portuguesa Tem influência Italiana Tem um cara Até que contou Ele consegue Identificar Pelos desenhos Pelos desenhos Que eram feitos Eita Puxa Eita 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 Só funciona se tu colocar a máscara A igreja A igreja matriz de Nossa Senhora das Dores Padroeira da cidade Padroeira da cidade Domina a paisagem de triunfo E se destaca por sua arquitetura greco-romana É um dos mais bonitos templos católicos do interior de Pernambuco Padroeira do interior de Pernambuco Saindo do centro de triunfo Nós fomos conhecer a Casa Grande das Almas Pertencente ao famoso coronel da região A Casa Grande se tornou um museu Famosa por ter abrigado Lampião e seu bando Isso devido a casa estar na divisa de dois estados Um lado da casa é Pernambuco E o outro é Paraíba Facilitando a sua fuga Lá também é possível visitar um castelo Que não foi concluído Mas vale a pena o registro A entrada custa 10 reais por pessoa No ano de 1880 Pelo coronel João Timóteo de Lima Está na família na quarta geração Foi passada para a doutora 6 Timóteo Que era neto do coronel Ele era juiz E em 2014 ele faleceu Deixando a herança para a sobrinha Dona Consuelo Timóteo Hoje o Consuelo mora aqui Junto com os pais E toma de conta o local Eles utilizam a parte da casa ao lado É uma parte privada Um anexo E essa parte aqui é utilizada só para visitações Quando o coronel construiu a casa Ele centralizou a linha da cumieira na divisa Então da cumieira para lá é Paraíba E da cumieira para lá é Pernambuco 70% Paraíba e 30% Pernambuco E justamente por isso Por conta da divisa entre os estados Aqui já foi esconderia de Lampião Para evitar conflito Lampião vinha para cá Se escondia ali em cima no sótão Quando a volante da Paraíba vinha Ele ia para Pernambuco E vice-versa Ele ficava se escondendo dentro da casa dele E ali em cima tem também um outro espaço Nesse onde ele ficava? Tem Tipo um quarto Isso Hoje não é habitado Por ser muito vivo Ela proibiu a visitação Ela achou perigoso desabar Tem foto de Lampião aqui? Tem na biblioteca Sabonete e Maria Bonita Fotos reais, não é isso? Isso De Lampião, Maria Bonita Explica, por que Casa Grande das Almas? Porque a casa está localizada no Sítio Almas Isso aqui é Sítio Almas O tecido, a maior casa da época E a primeira construída Ficou assim Mas também não tem uma explicação assim Sítio Almas, por exemplo Almas, a gente pensa logo em uma coisa de fantasma Alguma coisa assim Na época eu acho que o nome se deu devido a isso São aparições Que o pessoal vê Mas não muda a casa É por conta do sítio Saindo aqui da Casa Grande A Casa do Coronel A gente vai conhecer agora O castelo Fica aqui do ladinho da casa Aqui a Casa Grande Das Almas E a gente vai entrar agora aqui no castelo Olha É uma casa de cultura e turismo Só que aí depois que ele faleceu Por falta de verba A construção parou Então não está concluída Não estava concluída, né? Não Tem canela Genipato Jatobá Pitanga Maracujá Jaca Rosas Jabuticaba Eu quero de pitanga Olha Jato de pitanga Jato de pitanga Tu falou como é? Jabuticaba Jatobá Jatobá Cheira Cheira pra ver Deixa eu cheirar Hummm Cheira de canela Mas o álcool predomina Parece biotônico pro futuro, né? Ele é o peco mais forte Toda lenta Deixa eu cheirar o teu Não, mas tu já cheirou Já tomaste biotônico pro futuro, né? Não Ah, então não sabe, não Ah, não sabe, não sabe É Nessa aqui não sei, não É Vai E aí? Poxa, muito bom É, gosto de biotônico pro futuro, né? Deve ser E a delícia É A canela também, tá bom? Pra domino Pra minha gente, eu comprei o de pitanga Uma delícia E aqui vende, né? Os licores Quanto? Quinze reais Quinze reais Adorei Agora saindo aqui do lado de Pernambuco A gente vai pro lado da Paraíba, né? Que é do outro lado ali Pra poder ver mais Tem uma capelinha Ali Minha gente Então é aqui do lado da capelinha É Da Casa Grande das Almas Tem o cemitério Da família Então ali Você já consegue observar Que tem uns túmulos ali E tem uns túmulos antigos aqui também, ó E aí Ouvi dizer que Aqui na Grande Na Casa Grande das Almas É Eu lendo Pesquisando, né? Ouvi dizer que De vez em quando Acontece algumas manifestações Assim, meus sobrenaturais Um piano toca Uma xícara se mexe Ainda bem que não está saindo Quando a gente está aqui É, ainda bem que não está com a gente aqui, né? A pessoa diz que é mais de noite, né? Oi? Disseram que é mais de noite Não, disse que essa hora também acontece Não, mas eu vim no vídeo Foi de noite Aqui, a parte do cemitério da família Se viesse uma alma assim Que eu ia correr e me deixar para trás? Olha, se eu visse a de Lampião Eu ia fazer umas perguntas a ele Uma vez mesmo Já vez Olha, eu vi Eu jogava o meu licor nele E saia correndo Ia quebrar o licor Que ia passar por ele Tu ia perder 15 reais Olha, Lampião, aí Olha, gente Para encerrar agora O nosso passeio aqui Em Triunfo A gente vai almoçar aqui Nesse restaurante Que fica do lado Da Casa Grande das Almas Que foi? Que fica aqui, ó A Casa Grande das Almas Fica aqui subindo E Esse restaurante Fica bem aqui do lado Sabor da Roça Vamos conhecer ele Gente, aqui tem pratos à la carte Você pode pedir aqui no cardápio Que eu vou mostrar para vocês Mas também tem service service Que é 27 reais por pessoa Não tem balança É 27 preço único E aqui eu vou mostrar para vocês O cardápio Tem entradas Os pratos principais Almoço Petiscos Aqui tem as bebidas também Deixa eu mostrar para vocês Os preços Aí vocês param aí para ver Bebidas variadas Esse restaurante aqui Que é o sabor da roça Fica bem do ladinho Da Casa Grande das Almas Inclusive vai ter show A partir de uma hora e meia da tarde Minha gente Vamos embora aqui Que eu vou filmar para vocês O service service Já formou a fila aqui Mas eu vou passar na frente Para mostrar Olha Esse aqui é o que moça? Paião de dois E as opções aí? De carne franca assada Estefa de polvo Moribaba Loco recheado E galinha de capoeira Feijão preto Baião de dois Esse aqui Tropeiro Andu O que? Aqui é Andu Tropeiro Andu Tropeiro? É Andu É o feijãozinho da terra Aqui da gente Ah Especial Especial É Aqui ó Ainda tem um arroz aqui Eu não sei o que é esse Eu acho que é com chá Tem arroz agrega Arroz branco Macarrão Tem de dois tipos Topado aqui E o preço muito bom Viu minha gente R$27 Gente Olha aqui Já botei meu prato Mônica montou o dela E eu achei muito bom O preço Não foi não R$27 Está muito bom Azélia Vamos embora comer agora Gente Vocês querem saber Como é feito O nosso roteiro O nosso roteiro Eu preparo exatamente assim Eu coloco A data E os horários Está vendo Se você seguir O seu roteiro De acordo com os horários Vai dar tudo certo Então eu coloquei aqui O primeiro dia Dia 20 Aqui em Triunfo A gente fez tudo isso aqui Né Lógico que no meio do caminho Pode ser que mude alguma coisa Mas você segue Pelo menos os horários Vai dar tudo certo A noite No dia seguinte A gente tomou café da manhã Hoje de manhã Fez imagens pelo centro Foi no teleférico Veio na grande Na casa grande das almas Só que aí Aqui eu inverti A gente fez o museu da cidade O cine Guarani Toda essa parte aqui Do passeio pelo centro A gente fez antes Da casa grande das almas Aí casa grande das almas Veio depois de 11h30 E a gente finalizou Aqui nesse restaurante Então todo o nosso roteiro É feito dessa forma Para você que quer viajar Aqui por Pernambuco Pelo litoral E não sabe Que roteiro fazer Vocês podem entrar em contato Aqui comigo Pelo Instagram Eu vou deixar aí O arroba SimboraPasseiaPE E solicitar um roteiro personalizado A gente faz esse serviço Por fora também E aí eu cobro um valor Um valor pelo roteiro E você já segue Com a programação certinho Onde ficar Onde fazer o passeio Quanto custa Todo o roteiro Dessa forma Você vai receber Para poder seguir Certinho E dar tudo certo Com o seu passeio Bom, então se você gostou Desse passeio Desse vídeo Já deixa seu like Compartilha Compartilha com o pessoal Com a sua família Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Família Todo mundo aí Para ver mais um vídeo Que a gente acabou de fazer É isso aí Então já segue a gente Aí no arroba SimboraPassearPE Em todas as redes sociais TikTok, Instagram E YouTube E se você gostou Até o próximo vídeo Simbora Tchau pessoal Simbora passear Tchau